Gastar muito dinheiro na compra de roupas para enfrentar baixas temperaturas pode não ser necessário. É que uma loja que aluga roupas e acessórios oferece esse serviço. E são muitas peças para escolher. Já são 10 anos no mercado e Ana Alzira se orgulha de ter a única loja do Nordeste que aluga roupas de frio. E não é pouca coisa. São centenas de casacos, sobretudo suéteres, blazers e ainda acessórios como cachecóis, luvas e gorros. De bebê de seis meses até a vovó, entendeu? É bem diversificado. As mulheres são muito vaidosas, nunca levam um casaco só. Agora os homens às vezes chegam aqui e dizem assim, ah, eu não sinto frio. Aí a gente fica, olha, aí leva o conhecimento dele da temperatura que está na cidade, ele resolve levar. Aí quando volta, se não a senhora tinha razão, realmente eu teria passado frio. A loja também aluga roupas de festas e becas para formatura. E tem um grande diferencial. O preço é cobrado por viagem e não por diária. O aluguel de um sobretudo feminino, bem moderninho, super na moda, custa menos de 100 reais. E esse valor já inclui a higienização da peça que é feita pela própria loja. A qualidade da peça, oriento no sentido de como tem peças de couro, esse couro ecológico que eu falei, eu oriento e já entrego inclusive a peça pelo avesso. Para ela não ficar com atrito, entendeu, com as outras peças na mala, isso ajuda bastante. Eu fui descobrindo com experiência e com tempo. A cada dois meses, Ana Alzira viaja para comprar peças novas em São Paulo e Curitiba. E nas viagens de lazer ao exterior, ela sempre reserva um tempinho para as compras. Recentemente, trouxe para Ximinas, do Egito. Sempre que viajo, seja aqui para o Brasil ou fora, eu estou sempre em busca de casacos novos. Para poder, o meu acervo fica bem diferenciado. Não ser as mesmas peças repetidas, entendeu. Eu primo muito pelas cores mais procuradas, que é branco, vermelho, bege, ocre. O pessoal gosta muito dessas cores. A loja tem um bom número de clientes fiéis. Gente que viaja duas a três vezes por ano e até tem suas próprias roupas de frio. Mas quer usar peças diferentes sem ter que comprá-las. E muitas pessoas chegam até aqui pelo Instagram, onde clientes postam fotos dos looks durante as viagens. O Instagram é indicação. Muita gente nem sabe da loja. E quando vai viajar, algum parente, amigo, fala da loja. E hoje em dia, quem me ajuda bastante são as blogueiras, as influencers. Ela nos visita quando viajam, pega as peças, depois divulga. É uma contribuição bastante razoável, não. Importante. Ela morou no Chile e nos Estados Unidos, em regiões muito frias. As roupas adquiridas nesse período e em viagens pelo mundo deram origem ao negócio. E essa experiência é bastante útil na hora de negociar com o cliente. Querem um casaco que elas gostaram. E eu sei que ele não suporta o frio que ela vai enfrentar. Então, realmente, eu oriento nesse sentido e elas aceitam.